Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês como você pode estar inserindo um chip no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você vai estar aí inserindo esse chip no celular de vocês, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E, bom pessoal, no caso aqui dos celulares a maioria de hoje em dia, ele sempre vai estar pedindo essa chavezinha aqui para vocês estarem utilizando, porque no caso os dispositivos hoje vêm com a gavetinha que eu não sei se você vai estar conseguindo visualizar, você vai estar inserindo a chave bem aqui para que assim essa gaveta possa estar saindo, certo? Então, vou estar inserindo aqui a chave na gaveta você pressiona levemente a gaveta já vai estar saindo e nisso você vai estar conseguindo remover a gavetinha aqui de chips do seu celular, certo? No caso aqui do Redmi A1 nessa gaveta contém espaço para dois nano chips que você pode estar utilizando e uma entrada de cartão micro SD aqui, como vocês podem estar vendo. Então, vou pegando aqui o chip que eu vou estar utilizando e vou estar inserindo aqui com vocês, certo? vou estar colocando aqui, vou estar fazendo o encaixe rapidamente, vou estar encaixando aqui o chip com vocês é sempre complicado pessoal, mas inserir aqui o chip para vocês podem ver, então basta você estar adicionando aqui na gavetinha novamente vai estar colocando aqui e no caso o chip rapidamente já vai estar fazendo vai estar fazendo a leitura e vai estar funcionando, certo? para você verificar se o chip lá está correspondendo você vem aqui nas configurações vou estar desligando aqui, ligando rapidamente o dispositivo você vai vir aqui nas configurações vindo aqui nas configurações vamos estar vindo na opção de rede e internet vamos estar vindo em rede móvel e vocês podem ver que no caso o sinal do meu chip já está funcionando tranquilamente, certo? vocês podem ver, notificações já estão aparecendo e no caso o meu chip já vai estar funcionando então vai ser basicamente assim que você vai estar inserindo um chip no celular de vocês e o vídeo foi esse pessoal eu espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso pessoal, valeu!